Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e agora vai né, vamos hoje mexer com o tal do vidro aí, o jogo tá na velocidade lenta aqui porque os buffers já estão todos cheios de peças de construção, encheu até que rápido, relativamente rápido porque agora produção travada de... Ah tá, é o que eu fiz aqui ó, eu fiz mais 6 aqui, mas na verdade são mais 5 só né, não sei por que eu pus 6 aqui, se é cada adulto desse aqui são 5 né, porque é 24, eu tô maluco, acho que eu errei aqui, 24 vezes 5, 120, é, tem uma mais aqui de cada lado, agora que eu vi vamos deletar então, sai fora e sai fora, pronto, aí agora tá certo, agora cada adulto aqui pega o que tem que pegar é, eu acho que eu posso até tirar esse aqui né, porque se cada um vai aplicar aqui a quantidade necessária, então esse aqui sai fora pronto, aí boa, aí adulto cheio né, aqui eu já construí mais os outros dois, coloquei aqui a tubulação, depois nós vamos fazer o tratamento dessa fumaça, mas só quando for avançar mais essa BP aqui, por enquanto ela dá conta tranquilo do recado atualmente estamos com uma gripe moderada tá, e o fato de você tá numa gripe moderada, não importa a sua é, a sua saúde, né, o, a taxa de mortalidade, vai ter uma certa taxa de mortalidade, tá, até mesmo porque ainda não tem medicamentos ainda disponíveis já liberamos, mas ainda não tem disponível, os caminhões aqui tão aguardando o local pra despejar minério de ferro e terra é, na atribuição aqui todos podem despejar terra e nenhum deles aqui tá com... deixa eu ver, é, tecnicamente era pra eles tá trazendo pra cá né, mas tudo bem, ali é minério de ferro né, porque eu tô alisando já aqui essa parte que é onde eu já tô aqui ó, já cheguei aqui já no, na montanha de ferro, então o minério de ferro tá tranquilo, carvão tá tranquilo, cobre tá tranquilíssimo né, cobre tá overkill brabo aí o cobre, é, retirada de... de escória também tá tranquilão fabricação de blocos tá no talo, tá tudo certo, agora pra avançar nós precisamos do seguinte, precisamos do vidro, né, que eu já poderia tá fabricando já faz um tempo ou mesmo que em baixa escala mas é ruim, é, fabricar vidro em baixa escala tá, o vidro legal do vidro é quando libera a fábrica de vidro 2, né, só que agora nós chegamos num bloqueio aqui de avanço né, pra eu conseguir continuar pesquisando a partir daqui tá vendo, pra eu começar a liberar aqui a manutenção é, 2, eu preciso produzir pelo menos 20, é, placa de circuito, né, pra poder liberar a pesquisa do, do laboratório de pesquisa, é, eu já encontrei o cultivo de milho, encontrei o cultivo de soja, então já liberei toda essa parte aqui de baixo aqui, inclusive o hospital e só falta canola e fruta pra encontrar no mapa agora, né, e a cana de açúcar, a papola eu já encontrei, a papola eu já encontrei, e aí a gente entra aqui nas pesquisas late game, né, que é laboratório de pesquisa 4 aqui, mas por enquanto, pra gente, não, não, não faz muita diferença ter isso aqui não, né, eu já podia ter liberado armas de navio 2 só que eu não me toquei que ela tava lá em cima, ó, e aí eu já liberei, e aí por isso que a gente consegue fazer essa exploração, tá, a gente consegue ver a parte de trás aqui das coisas por causa da cabine de comando, tá, a cabine de comando, ela proporciona visualização, então todo lugar onde tem um um baúzinho aqui assim, ó, é porque vai ter alguma coisa pra pegar lá, então vamos não ter o baúzinho, certo, e vamos começar agora essa construção da parte do vidro, eu tenho uma BP aqui é... de vidro, só que ela é muito básica e eu acho que ela tá toda errada aqui, ó, essa aqui de vidro aqui, ó, eu tenho outra, mas aí precisarei da fábrica de vidro 2, né, essa aqui não dá nem pra usar vou mostrar pra vocês porque aqui não dá pra usar pra começar, quando ela foi feita, o misturador industrial, ele era diferente aí vocês já vê ali que tá, que tá conectado tudo errado, ó, tá na saída aqui da esteira, tá, tá tudo zoado aqui, ó, as saídas dele lá também estão fora porque ele foi mudado, o misturador industrial, então, é, essa BP aqui não dá pra usar então, vamos dar uma olhada aqui na fabricação de vidro aqui, ó, fábrica de vidro certo, a fábrica de vidro, ela vai processar 24 de material, né, de... já vocês vão ver o que que é uma mistura pra vidro e vai produzir 24 de vidro, a fábrica de vidro 2, se eu não me engano, ela não produz espória, tá, a diferença é essa ela só produz o vidro mesmo e produz 48, é muito forte ela então, aí pra produzir o vidro fundido, o que que nós precisamos? precisamos da... do alto forno aí temos aqui a BP do alto forno, que processa... o alto forno 2, né, já processa direto 48 de mistura de vidro, ó, então... pera aí aqui, ó, então já clica aqui direto no alto forno, que ele já... já manda pra você aqui a BPzinha então, tecnicamente, seria isso aqui, eu só tô só medindo aqui, tá, então aqui iria a fundição, né, ele produz 48, então cada um desse aqui supriria duas dessa certo? eu acho que seria interessante produzir aí pelo menos uns... uns 96 de vidro por mês, né uns 96 de vidro por mês, acho que seria bacana então vamos... já começar a fazer isso já, então vamos trabalhar com esse vidro... a saída da escória tá pro lado de lá vamos colocar essa saída da escória pra um lado só, no caso assim, certo? e aí a gente trabalha com o alto forno 2 só esses dois aqui pode colar um no outro, não tem... o ideal é não colar, né, ficaria assim, ó, eu produziria 96 cada um desse aqui vai 6 de população, acho que eu tenho população suficiente e aí... o alto forno 2, ele pode ficar aqui, ó aí a escória mistura com a escória do próprio alto forno tecnicamente... ó, o navio chegou lá, ó vamos ver a treta eita pomba ui, arrebenta pega o grandão aí tem que destruir alguma arma dele vai quase destruir uma, ó se eles encostar já era ó lá, ó ai, destruiu uma arma desse aqui, ó se destruir a outra aqui, já eu ganho ganhei, 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 já era esse aqui ficou sem uma arma, ó, 150 já era, vitória vamos ver o que eu ganhei ó lá, tecnologia de microchip, tá vendo? então cada lugar desse que tem um baúzinho aí você consegue adquirir alguma coisa importante então ainda tem mais dois pra pegar aqui tem um pra pegar aqui aqui é inimigo tá, beleza vamos lá vamos puxar aqui se fosse... bom, aqui vai sair 24 24 peraí, são dois desses, né? são dois desses, Marcelo peraí que tá errado tira aqui é aqui, ó aqui e aqui se eu colocar um pro lado vai continuar errado, né? esse aqui eu puxo esses daqui pra cá assim tira isso aqui fora tira isso aqui fora esse aqui dois de espaço e aí agora daqui pra cá e daqui pra cá com isso eu supro a demanda aqui tranquilo, ó copi isso aqui e cola aqui só que esse aqui vem um pro lado perfeito eu acho que as esteiras se a gente virar esse aqui assim eu consigo tirar toda essa escória pra um lugar só que seria aqui no meio só que aí me atrapalharia lá na frente então talvez seja melhor eu tirar essa escória aqui pra frente a saída do vidro vai ser aqui, ó então eu preciso de um armazenamento 3 pelo menos que aí eu faria isso aqui aqui e o armazenamento a granel tem que ser um pra frente que aí eu meto um elevador aqui e esse aqui aqui aí vamos trazer o vidro pra cá pra cá pra cá e pra cá saída do vidro elevador a granel talvez vai dar certo isso aqui agora colocar um aqui dois de altura aí copia vai aqui aí copia ah, ele não inverte o sentido, né? tem que construir outro e vai aqui, ó eu só quero confirmar se é o contrário, né? assim dois de altura e aí aqui é a mesma coisa um elevador em linha reta aqui, ó ele fica aqui agora vamos ver se funciona aqui 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 e aqui aqui não funciona não funciona não funciona peraí deixa eu ver se aqui dá aqui e aqui nossa, tá horrível construir aqui, né? vamos construir isso aqui em outro lugar um lugar verdinho porque senão não dá pra enxergar nada aí aqui é melhor hum eu achava que dava pra passar aqui no meio se eu abrir mais um peraí, vamos ver aqui funciona? aqui funciona aqui ele deixou ah, talvez dê vamos ver eles vêm pra cá se ele não conseguir colocar uma tá vendo? se ele não conseguir colocar no chão ali um um apoio ele não deixa construir então é por isso que aqui tá dando errado, ó porque ele não tá encontrando um lugar pra pôr um apoio, tá vendo? tá batendo aqui, ó se a gente puxar tudo isso aqui um pro lado dá uma recortada aqui, ó recorta, coloca aqui, ó mano, acho que talvez dá pra puxar a escória aqui pra trás porque não sai tanta escória, assim, da fábrica de vidro a gente puxa a escória aqui pra trás essa desgraça não inverte o lado, né? aqui, ó converter como não inverte, Marcelo e aí traria a escória pra cá e aí a gente, em vez de puxar isso aqui assim isso aqui sai fora, sai fora, sai fora precisa do elevador aqui nem precisaria do elevador pra puxar ali pra trás, ó sai até mais barato esse elevador aqui sai fora e a gente trabalharia aqui dentro aqui com a granel assim, ó dois desse aqui deve ser o suficiente ó, vamos ver como é que fica aqui acho que vai precisar do elevador, sim não, vai não aqui tá, ele não vai deixar pro lugar porque não, aí não tem problema, tem problema a gente tira esse meinho aqui, ó e transforma isso aqui assim aqui e aqui aí, ó isso aqui tem que pro lugar aqui, né? na verdade vai mudar, né? agora esse aqui já pode ficar centralizado aqui, eu acho legal, ele não vai centralizar sem problema esse fica aqui e esse fica aqui vai deixar por causa desse troço aqui, ó aqui pra cá tá certo, pô, esse, mano e esse aqui não existe 96 de vidro nessa brincadeira aqui será, mano, que não vai ter essa quantidade de escória? não vai, não vai não gasta tudo isso de vidro, não o vidro é diferenciado aí, beleza então aqui a gente eu tô começando de trás pra frente, né? vocês perceberam, né? aí pra fazer agora o vidro nós estamos fazendo dessa receita aqui, ó mistura de vidro, ó agora começa a giripoca, a pia, a mistura de vidro e carvão então eu preciso de um armazenamento pra mistura de vidro e um armazenamento armazenamento eita armazenamento pra carvão copia e cola calma aí que essas essas chaminés aqui já já a gente vai dar um jeito nelas provavelmente vai ficar aqui, ó uma saída aqui tem que ser uma chaminé grande, né? cabe aqui? não cabe? então eu ponho duas pequenas uma aqui e uma aqui tô rico, pô aí certo, então a parte da fabricação do vidro tá pronta agora eu preciso da matéria-prima então eu acho que eu vou ter que trocar a escória mesmo hum não, acho que não acho que não a gente coloca as entradas mais ou menos aqui, ó ao contrário, né? assim, ó e aí eu faço dois galpões pra vidro um aqui e um aqui, certo? aí vai ter vidro armazenado pra dedéu mas não tem problema e aí eu faço assim, ó pelo menos o espaço do tem que ser pelo menos três agora a distância mínima, né? de espaço porque é dois do elevador a não ser que o elevador fique de lado mas aí ele teria um atrapalharia o outro então tem que ser pelo menos três então mistura pra vidro carvão e sucata de vidro ou vidro quebrado, né? seria basicamente isso aqui o... aí todo esse material vamos exportar isso aqui puxar pra cá aí vamos ver é, provavelmente eu vou mudar a escória de lugar, hein? é bem provável vou tirar essa aqui daqui depois a gente muda vou tirar só essa aqui pra eu poder fazer a parte da construção a minha ideia aqui é o seguinte então aqui a gente mete mistura pra vidro e ela já vem direto pelo chão sem problema daqui pra cá pelo chão não dá, né, Marcelo? porque... por isso mesmo que você vai pro elevador porque pelo chão sempre atrapalha o... o elevador não sei que eu puxe dois pra frente, né? é, pode ser aqui pra cá e esse aqui é o mistura pra vidro é, o vidro quebrado praticamente não usa mas é bom ter, tá? depois vai sentir falta então a granelzão aqui, ó a altura normal e o vidro lá e o vidro na altura 2 então copia esse aqui e põe... é o contrário, né? mas eu inverto ele, não tem problema não aqui e aqui e copia esse aqui aqui e aqui aí é só inverter aqui são entradas pronto aqui sai direto a esteira não deu 3 aqui de distância esse daqui tá colidindo ainda com esse slot então recorta tudo e mais um pro lado aqui achei que tava vazio ali mas não tá não aí agora sim daqui pra cá e daqui pra cá esse aqui no caso é o carvão e agora daqui pra cá encaixa aqui e encaixa aqui certo acabou, Marcelo? não temos que fazer agora a mistura pra vidro e onde que ela é feita? então mistura pra vidro ela é feita no misturador tá? eu já tenho o misturador 2 já no caso e aí eu consigo fazer essa receita aqui, ó que vai 96 de areia 24 de calcário e eu produzo 96 de uma vez então um misturador só dá conta de toda a produção aqui e ainda faltou tá vendo ali, ó vai sal calcário então eu precisava do sal de qualquer maneira que eu fiz no episódio passado, né? ácido eu já tinha essa receita que a gente quer tá? pra ter o rendimento total tem a receita de cima que não vai ácido mas eu acho que não vale a pena melhor é essa aqui, ó então o misturadorzão 2 vamos colocar ele aqui, ó vamos colocar ele aqui, ó na verdade deixar um espaço sempre, né? tá ao contrário é assim vamos inverter o bico ali do do ácido pro lado de cá não, tava certo o ácido é pro lado de lá aqui, ó a entrada do ácido aqui e a entrada dos 3 produtos aqui certo? essa saída vem pra cá a receita é esta eu continuo com o armazenamento grande? eu deixei esse espaço aqui já pensando nisso mas talvez é que aqui eu tenho entradas possíveis, né? pra já entrar direto carvão já entrar direto açucata e aqui é a produção dele mesmo então tanto faz vou colocar aqui, ó não o grande se for fazer faz pro armazenamento grande mais ou menos assim, ó são 3 entradas se eu colocar assim, ó 1, 2 e aí 3 aí foge um pouco do escopo, né? porque essa ah, bom aí o líquido pode ficar aqui, ó assim e essa área aqui fica vazia é que se eu colocar armazenamento 2 os buffers ficam muito pequenos e consomem muita areia aqui então a gente pode até utilizar buffers menores pros outros e deixa esse aqui com o grande mesmo, ó tira aqui esse aqui tem que ficar aqui vou pôr assim, ó esse aqui a gente põe aqui e aqui certo? e o de líquido conectado direto assim aí esse aqui vai pedir areia sempre cheio esse aqui vai pedir calcário sempre cheio e esse aqui vai pedir sal sempre cheio esteira aqui esteira aqui esteira aqui esse aqui pede aço aí aqui tá, aqui vai ser automático aqui peraí que essa esteira aqui tem que ser no mínimo esteira 2 porque ele pede 96 esteira granel 2 aqui as outras pode ser esteira 1 mesmo e aí ele vai pedir 48 48 então a saída daqui também tem que ser esteira 2 aí eu dou upgrade nela não tem problema tá se eu não tivesse passado pelo chão a escória posso colocar ela aqui do outro lado colocar ela aqui do outro lado tira daqui tira aqui tira aqui tira esses dois aqui mas vai dar certo qual que é o problema aqui acho que não tem problema né é tem porque não dá pra fazer bom na verdade dá né se usar aquele esquema não na verdade eles não conectam dois um do lado do outro então não dá pra fazer aquele esquema não porque aqui tem que ser divisível né só tirar aqui ó daqui pra cá e daqui pra cá aí dá por que que eu fiz isso por que que eu coloquei elevador aqui é diretão aqui pronto aqui é a escória manter vazio porque aí nem precisava de tudo isso aqui né mas deixa assim ficou bonito gostei eu acho que é isso receita tá certa pedida de ácido pedida de sal calcário areia isso tudo vai virar mistura pra vidro que é automático aqui é carvão manter cheio aqui é sucata de vidro não de vidro marçal ferro que é vidro quebrado no caso né não sei se vocês sabem mas sucata de vidro e aí a outra receita que seria a primária né no caso olha o arrendimento dela 72 dela faz 48 de vidro fundido e polui menos jogar ela pra cima copia e cola eu acho que é isso eu acho que é isso certo vamos colar ela aqui agora nessa posição é um pouquinho mais pra cá e pagar pagar não é mais bonito ver construindo eu tenho todas as peças vai ser rapidão aí ó certo aí já vou começar a fazer as pedidas não já vou pagar logo porque aí já se dane toma não gastou nada só peça de construção 3 ali que dá uma baixadinha mas nem fez cócega é bom que a gente já vê se faltou alguma coisa essa esteira aqui de baixo que eu sei que eu tenho que melhorar ela essa aqui eu tenho que aprimorar senão não dá conta aqui e aqui e vamos acelerar o jogo agora senão fica difícil mesmo já vou começar a pegar o sal já estava disponível a areia começou a chegar calcário já deve estar vindo a areia está chegando rapidão cal também olha os caminhões chegando muito rápido aqui está no alto mas é bom deixar desligado só falta o ácido começou a chegar de uma vez agora o calcário o ácido também chegou tudo junto e o carvão olha lá rapaz o negócio está funcionando está bruto o negócio aqui certo vidro quebrado ainda não tem mas eu vou ter em breve já está enchendo ali os buffers por que está saindo separadinho ah está saí daqui rapaz aqui pronto agora sim agora está certo e temos vidro fundido será que eu estou concordando com essa já tem até vidro aqui 16 não sei se eu estou concordando com essa score aqui mas ok depois que esses buffers aqui estiverem tudo cheio é só alegria vamos ir buscar mais itens lá fora pronto temos nosso próprio vidro sendo fabricado agora em uma escala até que razoável tá por que que eu precisava vir atrás do vidro né por que que o vidro é tão importante assim pra que a gente possa fazer nossas próprias pistões né e poder entrar mais tranquilo aí na parte agora do boom populacional referente a comida então a parte da comida galera essa BP realmente essa eu não vou abrir mão tá essa aqui eu não vou abrir mão que é a do pão mas na verdade tem uma melhor no update 1 aqui que é a do pão só preciso pegar as galinhas né mas já já eu vou atrás delas tá no mapa aí as galinhas cadê essa aqui ó pão carne e ovo essa olha o tamanzinho da criança por que que vocês acham que tava esse espaço verdinho aqui reservado lá desde o início é por causa disso aqui deixa eu virar ela pra cá total de 2.108 eu nem tenho a quantidade de peça 3 ainda que precisa vidro vai 2.560 vidro 539 borracha 2.187 mano vai trabalhador pra cacete aqui mas aí que que eu tenho que fazer eu tenho que botar pra construir ela né e melhorar meus assentamentos como eu não vou ter população suficiente ainda pra escada fazendas é o estufa quanto de população aqui são 2, 4, 6, 7 né essa BP aí eu não abro mão tá isso aí alimenta se eu não me engano acho que 8k de população se tiver tudo certinho ela alimenta 8k de população ó eu tô no meio de uma gripe moderada olha lá caí na população mesmo ainda mais porque tá caindo a minha saúde né minha saúde tá abaixo então agora que eu tenho meu próprio vidro o que que eu vou fazer vamos aumentar a população aprimorando todos os nossos tudo isso aqui ó pode aprimorar todos agora e agora eu produzo meu próprio vidro pronto todos aprimorados qual que é a diferença de população de um pro outro 230 aumenta 100 cada um desse aqui vai aumentar 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 eita pobo acho que eu aumentei demais não precisa de tudo isso não essa BP do pão carne e ovo aqui são 8 fazendas 80 pessoas é 80 na estufa na estufa ah são 18 na estufa então é 160 só que foi 300 quer saber deixa rolar deixa rolar não tem problema não e aí vamos espetar a danada aqui essa daqui é braba tá essa aqui eu fiz com muito carinho essa daqui é ela tem que ficar virada pra cá colocar ela aqui no meião assim ó top tem algumas entregas nela que são manuais mas que pode ser automatizada sem problema tá pronto é isso aqui é isso aqui eu não lembro se eu tive que alterar ah tá é eu tenho que fazer essa alteração nela e eu lembro eu acho que eu já tinha salvo essa alteração que eu fiz porque mudou o misturador vocês lembram lá que eu comentei logo no começo do episódio que o misturador mudou na época que eu fiz isso aqui eu acho que tem outra ou eu não atualizei essa aqui é só pão vamos eu tenho dinheiro pra pagar vamos dar um boost aqui nas peças de construção porque tem tudo aqui ó tem tudo armazenado então quando você tem buffer põe pra produzir peças de construção 1 e 2 é na verdade tá travado aqui a 2 é só a 3 mesmo que tem que dar o boost na verdade eu tenho que melhorar ela né melhorar elas aqui aprimorar apagar e aí vou remover dessas daqui ela produz 12 e cada uma consome 24 é eu teria que deixar essa aqui com o boost né porque eles não pegam lá da frente tá vendo essa aqui é o meu é o meu buffer de de construção então realmente pra deixar tudo aqui funcionando eu teria que deixar todas com com o buffer e liberar essa aqui agora é a hora do boom populacional agora o bicho vai pegar local explorado o que que eu achei lá ganhei achei sistema de radar 2 mais eletrônicos e agora vamos pra cá pegar o que tem aqui são dois navios com força de 430 dá pra ganhar dá pra ganhar se o buffer estiver cheio aqui mano é muito rápido produz essas peças aí vamos ver como é que ficou lá os vidros é tá consumindo rápido né o que aconteceu aqui ó tá vendo esse é o problema desligar ah só faltou um detalhezinho aqui ó aqui e aqui travou a score aqui e aqui pronto agora vai certo essa BP aqui já vai pra pasta do update 2 é mas não tem jeito tá pra você poder fazer ela você já vai ter que ter pesquisado o armazenamento 3 porque ele não dá downgrade né ele dá downgrade por exemplo no alto forno ele dá downgrade no misturador mas os armazenamentos grandes ele não dá não tem como ó as peças de construção a velocidade tá subindo mas o meu unit tá caindo na mesma velocidade aí já chega 2.190 agora de população que eu acho que é o suficiente pra botar pra funcionar lá aí aqui depois eu solto a pausa e esse troço aqui vai ser construído calma e tranquilamente o aço arregou tá o aço não deu conta não mas eu acho que o buffer tá cheio de aço aqui ó vamos ver tá tá cheio ó o bufferzinho aqui tá garantido bom vamos fazer o seguinte então já que tá feito o vidro comecei aqui o processo de aumento de populacional é vou finalizar esse episódio por aqui vamos colocar um aumento de população decreto populacional é que pra eu pôr isso aqui eu preciso parar de produzir peça de construção em velocidade aumentada né ou eu faço decreto de muita comida 2 que aí me dá 2.5 será que eu vou ter comida pra sustentar isso aí não sei e a gente mete esse decreto 3 aqui ó um praticamente anula o outro tem um pequeno déficit aí mas é por causa mais do decreto industrial aqui o problema atual né tô tomando menos 4 por mês de unit isso aqui já era pra tá tudo pausado volto aqui a pesquisa já não tá fazendo mais nada tira esse impulso aqui ó a mistura aqui ó dos tijolos com os blocos de construção né é perfeito essa misturinha aqui ó que vai produzir de qualquer maneira a esteira tá cheia qual que é o problema dessa esteira não tá dando tempo de consumir 48 ou ela consome 48 ah tá não tá dando conta aqui ó essas esteiras aqui ó aprimorar apagar não tá chegando rápido o suficiente lá na frente aqui nós estamos falando de 24 48 70 né é tem que dar upgrade aqui ó ó já subiu 15 população só a gente finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio e aí já constrói esse bichão aqui e aí já era acabou o problema com comida a gente se vê lá valeu falou a gente se vê lá a gente se vê lá